Um dia esse garoto vai ser procurado pelas autoridades e passar boa parte da vida preso. Isso vai marcar sua personalidade, sua história. Mesmo pertencendo a uma família tradicional, mesmo que tenha estudado em boas escolas, mesmo com todas as oportunidades, ele escolherá outro caminho. E nem dinheiro, nem ninguém poderá mudar isso. Classe social não pode impedir ninguém de ser alguém. Preconceito? Sim.